Olá pessoal, é o Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal. Vou fazer hoje a instalação do sistema Salix. Muita gente pediu, então a gente está fazendo esse vídeo. Vídeo aqui de instalação e o próximo vídeo vamos fazer um review do sistema em si. Ele é um sistema base Slackware, mais fácil de ser utilizado para Slackware preguiçosos. Ele vem completo e tal. A gente vai fazer essa instalação e ver se muda alguma coisa. Primeira vez que eu estou acessando o sistema aqui. Bom, já começou mudando aqui, a tela principal já é diferente. Instalação do Salix, a gente vai ver qual é a linguagem. Só tem essas linguagens aqui, inglês, alemão, italiano, espanhol e tal. Vou botar com inglês mesmo, português do Brasil não tem. Infraredmente, ó, coisinha do bebê aqui. Esperar carregar com o SSD muito rápido. Bom, a primeira tela já mudou. A gente vê que a base é igual com o dialog, igual da instalação do Slackware. Então, aqui ele está pedindo se é para manter o keymap padrão corrente ou trocar um outro. Eu vou botar um outro aqui, né? Eu quero selecionar uma BRBNT2, tá? Vou botar para baixo e aqui, ó. Select. Vou botar aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza. O princípio foi aceitar keymap. Instalação do Salix usando o passo a passo, né? Guiado, tá? Beleza. Aqui ele está pedindo qual o disco que eu quero usar, né? No caso aqui o SDA, ele só tem um, como é VirtualBox, né? E vou botar para IR. Aqui no caso GPT, tá? E eu tenho aqui disposto 35 GB. Vou fazer um particionamento simples, tá? Vou botar 30 GB aqui para a minha raiz, né? E vou botar esse restinho aqui de 5 GB para a swap, tá? Basicamente é isso. Vou dar um write aqui, yes. E um kit, tá? Vai ver o swap agora? Então é o mesmo esquema, né? Ele vai detectar a swap. Se eu tenho, né? Ele vai detectar automaticamente. Ele já vem selecionado, ticado aqui. E eu vou dar um ok, tá? Checar a bad blocks? Não. Não demora muito, né? Fazer isso aí. Como é VirtualBox, não recomendo. Ok. Aqui é a raiz do sistema onde vai ser instalado, né? O root, a raiz. Dá só uma aqui, né? Não tem mais nada aqui de esquema. Então, selecionar esse cara. Formatar? Claro, sim, tá? Vou formatar com Ixt4. Vamos esperar, né? Ok. Vai adicionar lá no FSTab, barra TCFSTab, essa linha aqui. Barra dev, SDA1, barra, lalalala, tá? Ok. Instalação. Qual é a mídia para instalação? Aqui tem o USB, USB, CD, DVD, né? E outras formas como o Slacker também te oferece. Aqui, no caso, como é VirtualBox, eu vou no DVD, né? CD ou DVD, tá? Aqui, auto-scanear, né? O disco onde está localizado. Vou botar um auto. E aí, provavelmente, vai ser no SR0. Vamos dar uma olhada. Aí, ó. Barra dev, SR0, tá? Beleza. Eu tenho três formas aqui de modo instalação. Tem o Full, né? Que é recomendado pelo Slack. Como a gente está no Salex. Uma instalação Full completa do sistema. Básica com um gráfico mínimo aí, né? Um ambiente gráfico mínimo. Ou Core aqui, tá? Então, tem Full, Basic e Core. O Core aqui é só console. Ou seja, deve ser um sistema bem seco, tá? Se vocês quiserem, aí a gente pode fazer a instalação do Basic e do Core aqui. É só botar no comentário. Jeff, quer do Basic? Quer do Core? A gente faz também. Hoje, vamos fazendo o Full aqui. Um sistema para utilizar aí no dia a dia. Vamos lá. Full. E ele vai começar aqui a instalação, tá? Bom, a gente começou agora, né? 18h10, 6h10 da tarde. E eu vou dar uma pausa no vídeo para quando ver. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Lembrando que eu estou com SSD aqui, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar esse cara, tá? Vou pausar aqui e a gente já retorna. Mágica da gravação de vídeo. Deixa o like aí, tá? Muito importante. Bom, gente. Não deu nem para ver um vídeo aqui no YouTube. 4 minutos, cara. 4 minutos para a instalação completa do Salix. Eu vi que vem até com LibreOffice, velho. Bem interessante, né? Até nessa tela, então, demorou 4 minutos. Mais ou menos, né? Eu não sei se influencia o fato de ter o SSD aí, né? Mas, bom. Está em VirtualBox. A gente vai esperar agora sair dessa tela. Já saiu. Nem precisa esperar. É, o cachorro maldeito. É, bom. Caiu nessa tela. Eu vou botar simpo. Opção simpo aqui para instalar o Lilo, tá? É, Firm Buffer Standard. Padrão. Tadadam. Nenhum parâmetro eu quero passar. É, MBR. Master Boot Record, né? Padrão. Então, por enquanto. Está instalando aí o Linux Loader. Setar o Hard Clock. Yes, tá? São Paulo aqui. Vamos ver onde está. São Paulo. Brasil. América. Brasil. América. São Paulo. Ok. Language. O sistema. Já mudou a telinha aqui, tá? Mudou alguma coisa. Vamos ver se tem PTBR aqui. Onde nós acha. PTBR. Cadê você? Aqui. PTBR e o TF8. Tem PT, PT, né? Não é o PT que você está habituado. É o PT de Portugal. E PTBR, o TF8 que é português do Brasil. Vou selecionar isso aqui. Update Caches. Ele mudou alguma coisa da instalação, sim, tá? Bastante coisinhas novas aí. Update Caches. Go. Go. No Lock Configuration. Desativar no Lock, no Boot. Enable. Ok. Criar a conta. Create new accounts. Change. Vou botar a criar uma nova conta. Enter the new account name. Slack Jeff. Ok. Password. Então, password aqui. As user setup. Não preciso mais nada. Modificar. Pô, tem bastante coisa, hein? Deixa eu ver aqui. Repositório. Mirror. O que que nós tem aqui? Será que tem PTBR? Não vai ter, né? Vamos ter do aqui. O que que é isso aqui? Tudo eu e o S, cara. Não tem PTBR. Não temos. Então, vamos botar aqui um padrão. Mirror. Nossa, cada repositório aqui que eu vou te contar, cara. Vou botar isso aqui do Edu mesmo. Select. O Select está completa a instalação. Reboot now, tá? Pô, que legal, cara. Instalação bem simples e bem direta, como o Slackware, né? E, pô, tô com o roxo aqui. Fechou. Instalação foi feita, ué. Linux for the lazy Slackware. É. Linux para Slackware preguiçosos. Vou deixar carregar aqui. Eu quero ver como que funciona. Aí não vai parar, né? A gente vai parar para fazer o review no próximo vídeo aí, tá? Instalação muito simples. Voltando aqui. Instalação muito simples. Achei bem direta. Como o Slackware. E até mais enxuta que a instalação do Slackware. E mais simplificado, tá? Ó, a telinha principal. Eu nem sei que ambiente eu baixei aqui. Slack Jeff, né? Deixa eu só logar, daí a gente para o vídeo. Nem sei que ambiente eu baixei aqui. Eu acho que é XFC. Olha só, cara. Uau. Que demais. Como diz o Máscara. XFCzinho mesmo, tá? E bom, review fica para o próximo vídeo, tá? Muito interessante essa distribuição, velho. Eu já ouvi falar muito dessa distribuição. Mas não dava muita bola, não, tá? Realmente não dava muita bola. Só deixa eu ver aqui. Qual o kernel? 4.4.19 o kernel, tá? Deixa eu ver o meu kernel aqui. Qual que é? Eu nem sei mais. Então é perdido que... O meu está em 4.4.227. Então esse kernel é mais desatalizado, né? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal. Mais vídeos como esse. E cursos slackjeff.com.br Até o próximo vídeo. Olha só o dedo mágico. Curta o vídeo aí. Hehehe.